Estamos aqui direto de Fortaleza recebendo nosso amigo Jorge Japa Tratamento VIP Se você tratar a dança eu não volto mais Então vou dizer uma coisa, viu? Rode bala, vem novidade aí Tô preparando aqui, relaxando Massagem e tudo mais Tratamento é VIP aqui na Rilhé Quer ser a voz? E o Bergzão aí, ó Só de olho, mano Esse aqui é o Lobinho dos teclados Playboy do hit, compositor da música Nada mais, nada menos do que Pega o Guanabara e vem Esse é estourado, viu? Ele veio trazer Compositor da minha brilhenta Rapaz, bicho Ah, por isso que ele tá aqui, ó Chegou caladinho, não diz nada Comou o refrão, como é? Rapaz, bugue aí Eu não vou Perder você por causa de orgulho Eu não vou Deixar você cair na mão de um vagabundo Isso!